Salve o Mosqueteiro Para o time incentivar Salve o Mosqueteiro Mas se ele for vencido A torcida vai sofrer É fiel ao alvineiro Sabe ganhar, sabe perder É, mas quando chegou o domingo E o Corinthians vai jogar A torcida vai pro estádio Para o time incentivar Salve o Mosqueteiro Mas a vitória virá para o nosso campeão Campeão Ele tem vida, tem sangue, tem muito coração Coração É sempre o mesmo valente, audaz, temerário O nosso campeão do centenário Salve o Mosqueteiro Salve o Mosqueteiro Mas se ele for vencido A torcida vai sofrer É fiel ao alvineiro Sabe ganhar, sabe perder É, mas quando chegou o domingo E o Corinthians vai jogar A torcida vai pro estádio Para o time incentivar Salve o Mosqueteiro Mas a vitória virá para o nosso campeão Campeão Ele tem vida, tem sangue, tem muito coração Coração É sempre o mesmo valente, audaz, temerário O nosso campeão do centenário Chiqui, paqui, waqui, waqui Chiqui, paqui, waqui, waqui Salve o Mosqueteiro Salve o Mosqueteiro Zum 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 Obrigado.